Aposentados e pensionistas do INSS têm até 31 de dezembro para renovar a senha que garante o pagamento do benefício. A convocação vale para quem recebe direto na conta corrente, conta poupança ou quem usa cartão magnético. Quem não puder ir até a agência bancária por motivo de doença ou dificuldade de locomoção, pode renovar a senha com a ajuda de um procurador cadastrado no INSS. De acordo com o Ministério da Previdência Social, dos 31 milhões de beneficiários, mais de 29 milhões já fizeram a renovação. O segurado que não quer que não renovar a senha no tempo previsto pode ter o benefício suspenso. Todos os detalhes estão no site da Previdência Social.